Música Cansei de procurar o meu amor, minha ilusão E quando encontrar, estará em festa o meu coração Quero a ilusão novamente encontrar, para de novo sonhar Assim pensarão que eu sou feliz, muito feliz, muito feliz O que seria do mundo então, sem o conforto da ilusão Cada vez o meu preço é maior, e eu me sinto de modo a pior Amor, meu doce amor, teu regresso limitivo para a minha dor Amor, meu doce amor Cansei de procurar o meu amor, minha ilusão E quando encontrar, estará em festa o meu coração Quero a ilusão novamente encontrar, para de novo sonhar Assim pensarão que eu sou feliz, muito feliz, muito feliz Amor 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 Amor